Atenção, muita atenção, porque agora nós vamos receber através do Skype, né, que é um ao vivo, ela tá muito longe da gente, mas bem pertinho do coração de onde ela nunca saiu. Vamos agora entrevistar Miss Brasil Universo 2017 e também agora apresentadora de um programa lá com a filha do Silvio Santos, a nossa estimada, linda, maravilhosa, queridíssima, Mona Lisa Alcântara, que estreou com o quadro Moda, com a Mona, no programa do SBT Vem Pra Cá. Tudo bom, minha amiga? Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Oi, Mona Lisa, que prazer falar contigo aqui. Saudade do Piauí, hein, mulher? Bom dia, bom dia pro pessoal de casa, bom dia, que prazer estar aqui com você mais uma vez. Já estive aqui, tá? Em 2016, eu acho que eu tinha 16, 17 anos como Miss Team. Enfim, tô muito feliz do Piauí e tô muito feliz de estar, enfim, estreando esse novo quadro, Moda com Mona, não vem pra cá. E é isso. Mona Lisa, agora conta pra gente, vamos fazer, vamos relembrar, acho que você já começou e lembrando, e já ia puxar esse assunto, né, que você já teve aqui no Cidade Viva por várias vezes. E a primeira delas foi, então, pra gariar fundos, pra ir concorrer à Miss Team. Foi uma das primeiras experiências que você teve, não foi? Foi, e eu acho que foi a minha primeira experiência na TV. Eu acho que foi, assim, essa minha primeira experiência como Miss, conversando, né, numa entrevista. Eu tinha 16 anos, eu tava vendo esse vídeo, por isso que eu comentei, porque eu tava assistindo. Eu tava tentando muito avisar até a minha simpultura, sabe? Como tudo no começo é muito engraçado, né? É, mas de qualquer forma, quando você chegou aqui, me chamou bastante atenção. Já comecei a torcer por você desde cedo, porque além de uma aparência belíssima, você tem um carisma muito grande, uma simpatia, uma energia tão assim pra cima, que a gente se apaixona logo de cara, né? E os parentes aqui, tá com saudade dos parentes aqui? Quem é que tá por aqui no Piauí, na Teresina? Tá todo mundo, né? Eu sou filha única aqui em São Paulo, digamos assim. Tá todo mundo aí, minha mãe, minha irmã, minha avó, minha tia. Diz o nome, eu quero saber o nome de todo mundo e onde é que elas estão nesse momento, te vendo. Ai, minha avó Maria José, minha avó Liduína, que tá lá em União, minha tia, que provavelmente tá trabalhando no hospital, minha tia Ariel, minha mãe, que tá trabalhando também. Um beijão pra elas, tô rindo de saudade. Ai, meu Deus, que agonia ficar longe, viu? Nossa Senhora. Olha, eu quero saber agora de uma outra experiência, que foi uma experiência muito glamurosa, onde você levou o título de Miss Brasil. Nossa Senhora. Fala pra gente daquela experiência, daquela desenvoltura, daquele seu vestido esvoaçante, daquela energia toda que você encantou o Brasil inteiro. Ai, meu Deus, foi uma das experiências, assim, mais malucas e extraordinárias que já aconteceu comigo. E, nossa, eu nem esperava, realmente, quando eu, sei lá, tava no seu programa, como Miss Tim, arrecadando fundos, porque eu não tinha grana pra participar do concurso Tim. Jamais imaginaria que logo depois, alguns meses depois, eu estaria representando o meu estado num concurso como o Miss Brasil, né? Mas tudo na vida é uma escalada, né? E eu acho que o Miss Tim foi muito importante. Toda essa experiência do Miss Tim foi uma preparação pro que vinha, né? Pro que tava aí na minha frente e eu nem imaginava. Então, foi muito importante essa questão do Miss Tim, toda essa preparação, porque eu não tive intervalo, né? Eu fui pro Miss Tim em 2016 e em 2017. Eu ainda continuei trabalhando como modelo e como Miss Tim. E, engraçado, que no dia que eu fiz a primeira seletiva pro Miss Piauí, né? Era o dia que eu iria entregar a coroa como Miss Tim. E aí, até conversei com o meu coordenador, não podia deixar passar essa oportunidade do Miss Piauí. Ele super me apoiou na época. E, graças a Deus, fui passando, fui passando, me tornei Miss Piauí, que eu acho que foi a parte mais difícil, né? Todo mundo fala, ah, é o Miss Brasil, não sei o quê, é uma loucura. Mas, pra mim, o mais difícil foi o estadual, foi o Miss Piauí, foi ganhar o Miss Piauí. Então, quando eu ganhei o Miss Piauí, eu já tava bem mais tranquila e mais segura e apenas com a missão, né? De levar o meu estado, de me representar super bem, é claro, de passar as fases, né? E foi essa a minha primeira missão. Indo pro Miss Brasil e, enfim, nem esperava que tudo isso iria acontecer. E, de repente, o Miss Brasil, né? E o que tá na nossa memória, que jamais vai ser apagada, é a sua desenvoltura nesse Miss Brasil. Quando você entrou naquela passarela, com um gingado, com uma energia, um desfile totalmente diferente, totalmente cadenciado, não é isso? Quem foi que deu aquela opção pra ti? Quem foi que te deu aquela oportunidade? Quem foi que te preparou? Ou veio tudo da sua cabeça? Toda aquela desenvoltura? Toda aquela... Você solta? Foi de você mesmo? Toda aquela energia? Sim, eu sempre tive essa desenvoltura. Eu sempre gostei de desfilar. Eu sempre lavei louça, passava as cores, limpava a casa, né? E isso na adolescência, de salto, treinando sempre minha postura e minha desenvoltura. Então, quando eu cheguei ali com 18 anos, né? Apesar de muito nova, eu tinha um pouco mais de desenvoltura, sabia me comunicar e desenvolver ali no palco, porque eu também treinava bastante tempo, né? Desde criança. Então, tem essa questão, né? De sempre... De um pouquinho de... Acho que... Eu não diria talento, assim, mas eu tinha uma facilidade. E a facilidade é importante pra gente dar o primeiro passo, mas tudo depois é treino e estudo, né? Então, eu treinei bastante, estudei bastante. Eu acho que a minha carreira como modelo aí no Estado foi muito importante também pra minha preparação e pro meu desenvolvimento. Fiz alguns cursos aí também no Estado. Fiz alguns cursos de câmera, de desenvoltura mesmo em relação à câmera. E, claro, muitas pessoas me ajudaram bastante, né? No decorrer do tempo. Tive a sorte de ter muitos profissionais importantes. E... E treinei, claro. Treinei muito pro Miss Brasil. Mas, na hora, eu acho que, além do treino, você tem que passar aquilo que você está sentindo, a emoção. E é muito difícil quando você não fala, né? Até o top 5, até o momento que você vai responder as perguntas, você não fala muito durante o concurso. Então, você tem que perceber, através do seu corpo, do seu sorriso, da forma que você olha pra câmera, você tem que passar essa energia e essa mensagem. E eu sempre fui muito boa, graças a Deus, nessa questão de desenvoltura, de tentar passar isso através da expressão corporal. Mas eu acho que ali era a minha emoção pura. E, graças a Deus, eu consegui transmitir isso. E eu fui sentindo, até durante o concurso, eu não cheguei como favorita. Eu cheguei com uma menina nova, 18 anos, participando de um concurso com várias meninas, muito profissionais naquilo, né? E eu fui passando essa emoção pras pessoas, que, aos poucos, eu fui, inclusive, conquistando a plateia. Eu comecei com a minha mãe, meu maquiador na época, meu coordenador na época, e meu marido, que na época era namorado. Só tinha quatro pessoas que estão saindo por mim ali. E, no final, já estava todo o público gritando o nome do meu estado, Piauí, Mona Lisa. Então, enfim, acho que foi isso. Foi uma construção, claro, de muito treino, de muito estudo, aprendizado, mas um pouquinho da minha emoção, sabe? Daquilo que eu sou. E eu acho que eu consegui passar no palco. Por conta da coroa, de miss, que você carrega, uma responsabilidade muito grande, te distanciou um pouco aqui do seu estado, da sua terra natal. Mas aí, por onde você andou logo depois ali do Miss Brasil? Quais foram as portas que abriram para você? Olha, infelizmente, em algumas profissões, o nosso estado ainda é um pouco limitado nesse sentido. Então, eu já tinha conquistado tudo, sabe? Já tinha feito praticamente campanha para todas as marcas grandes e pequenas do estado. já tinha feito bastante desfile e sabe quando não tem mais nada para você conquistar ali na sua profissão? E com o Miss Brasil, por ter ganhado o Miss Brasil, ter me tornado o Miss Brasil, ficou um pouco inviável voltar para o estado. Por conta da malha aérea, foram vários fatores, né? E aqui em São Paulo, querendo ou não, é mais fácil. Então, esse foi o meu primeiro baque, porque foi uma decisão muito difícil. Eu não sabia, apesar de tudo estar acontecendo comigo, e ter passado por um reinado maravilhoso de grandes oportunidades, quando eu passei a coroa, eu não tinha certeza se eu iria ficar aqui em São Paulo, porque tudo incerto, né? A gente tinha uma equipe muito grande, quando você deixa a coroa, você perde toda essa equipe, você querendo ou não, está meio que só. E aí, eu fiquei nessa dúvida, volto para o meu estado, fico aqui em São Paulo, vou atrás dos meus outros sonhos, das minhas outras metas, o que é que eu faço? E aí, acabei arriscando ficar aqui em São Paulo, no começo, não foi nada, nada, nada fácil, porque eu tive que aprender a fazer um pouco de tudo, e o meu marido foi muito importante nessa caminhada, porque ele habiticou de muita coisa, continuou aqui comigo, em São Paulo, a minha família ficou muito preocupada, porque eu era muito nova, e a minha mãe, ai, mona, será, será se vai dar certo, ai, eu fico tão preocupada com vocês sozinha, e eu acho que o tempo, ele errei, né? Então, graças a Deus, com o tempo, eu fui me acostumando, eu caí muito, levantei também, e nesses quase quatro anos aqui, eu acho, né? Quase quatro anos que eu tô aqui em São Paulo, eu tive muito aprendizado, tive bastante experiência, muitos trabalhos legais, e que cada trabalho, cada aprendizado foi muito importante para que eu tivesse hoje uma oportunidade tão grande, que é ter um quadro, todos os dias, né? Durante a semana, estarei participando com o Moda Comuna, e tudo isso me preparou para esse momento, graças a Deus. Que bacana. Você já teve outras experiências, assim, de TV, de apresentadora, uma participação desse porte, e tudo mais, com responsabilidade muito grande, que é no programa da filha do Silvio Santos, que vai ser analisada por uma equipe grande, principalmente por ele. Senhor, lá para a atitude, não, 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 não quero a Monalisa. É isso mesmo, principalmente pelo Silvio Santos, tá? Ele fica de olho, assiste tudo, assiste o piloto, que a gente está nesse projeto, na verdade, desde janeiro, né? Eu voltei em janeiro para cá, para São Paulo, passei minhas férias aí no Piauí, curti minha família, eu bracei todo mundo, é claro, com muito cuidado, e voltei para cá, e assim que eu voltei, assim, não demorou dez dias, eu recebi a ligação do SBT, falando sobre a possibilidade do programa, gravei, eu até lembro o dia, porque eu fiz aniversário, dia 24 de janeiro, no domingo, e na sexta-feira a gente gravou, enfim, e foi dando tudo certo, é claro, eu sempre com muita apreensiva e fazendo o meu trabalho, até se confirmar que iria dar certo mesmo, né? E eu tive algumas experiências no Miss Brasil, eu apresentei um programa dentro do YouTube, fazendo entrevista com as meninas, falando um pouquinho do concurso, isso me ajudou muito a me desenvolver na Câmara, aprender a falar, depois eu fui fazendo algumas, tive algumas experiências como apresentando premiações, eventos, antes, no ano passado, também tive uma experiência de apresentar um programa para uma marca muito bacana, nacional, e fiz um programa, acho que completo, acho que mais de sete episódios por aí, e isso me preparou muito, então eu tive aquela possibilidade de aprender com o TP, essas coisas, que é diferente do TV, você tem que saber disso, e nesse ano veio essa proposta muito bacana com o Back Off, o Back Off foi uma porta muito legal, os diretores que estão fazendo o Vem Pra Cá também fizeram o Back Off e viram muita espontaneidade, alegria, e gostaram bastante de mim no Back Off, por isso que eu tive essa oportunidade. Valeu, olha, todos nós aqui desejamos para você mais sucesso, mais, mais, e mais, quero te ver em novela, tá bom? Eu quero te ver em reality show, quero ver você aí bombando, sempre crescendo, hein, Monalisa, e essa Arupemba, esses abandos, esse chapéu aí que você levou daqui do Piauí, nosso artesanato, hein? Bacana, levou da onde? Foi daqui do Mercado Central? Foi da onde? Lá de Parnaíba? Foi, foi do Mercado Central, no Mercado do Centro, mas esse daqui, tá vendo esse abano aqui? Sim, o abaninho aí. Esse abano aqui quem fez foi o meu sogro, eu fiz junto com ele, no chão de casa. Como é o nome dele, como é o nome do seu sogro? Seu Emílio. Seu Emílio mora em União, onde é que ele mora? Ele mora em Teresina mesmo, né? Seu Emílio, aquele abraço, tá aí seu abano, Monalisa ali prestigiando, prestigiando o nosso artesanato, não é Monalisa? Eu ia aqui em casa, né, para eu me sentir em casa. Ah, muito bacana. E quem tá contigo nesse momento, é teu marido? Aqui do lado tá o meu marido, trabalhando um pouquinho, tá aqui só acompanhando a entrevista. Bom, bota a cara dele aí, só para ele dar um tchau para ele, porque a gente vê o marido de Monalisa. Vem cá, como é o nome dele? Como é o nome dele? É Emílio também, é Emílio também. É Emílio também? Olha, olha, bota mais tua cara aí. Eita, bicho de sorte, rapaz, olha, meu jeito, tu cuida dessa menina, bota mais um bocadinho dele aí. Olha aí, porque tu é feio, tu é desabonitado, ela é linda. Ela é lá, tá postado aqui hoje. Ei, cara, um abraço para ti, viu? Parabéns aí, pelo teu trabalho, teu dinamismo, e também você acompanhando Monalisa. Olha, o tempo tá curto, viu Monalisa? Mas eu não vou perder a oportunidade de fazer um selfie, quando a gente encontra pessoa famosa, né? A gente tira selfie, né? Agora, uma foto também que veio à minha cabeça nesse momento, Monalisa, foi aquela que quando você chegou aqui em Teresina, em cima do carro do corpo de Bombeio, que o Tânio Esquilha roubou a tua cena. Te lembra? Ele tá sempre em todos os lugares, né? Ele tá em tudo quanto é lugar. Um dia desse ele tá aqui conosco com Cidade Viva. Vou tirar um selfie contigo, bora rir? Pra gente ver. Olha se eu sou besta, ó. Eita! Não, pressão não, tu ficou zaroia. Vamos dar uma água. É, ficou, vamos lá. E aí, deixa eu ver se ficou bom. Olha, eita Monalisa, escrincha. Monalisa, Cidade Viva tá à disposição pra você sempre, tá bom? Parabéns aí, boa sorte. Aí, tu diz pra Pathy pra vir aqui um dia, comer o Marisabel com a gente, tá bom? Tu tem intimidade com o Pathy? Eu vou comer uma buchada galete. Comer uma buchada. Tu tem intimidade com ela? Tu fala com ela assim? Sim, ela é uma fofa, uma querida. As pessoas não imaginam o quão humilde ela é. Sério mesmo. Tu diz assim, olha, Patrícia, lá em Teresina, tem o Lércio Andrade, conta tua história que começou assim, o programa dele tem 20 anos, ele tem 30 anos de TV, e ele faz questão de conversar contigo, tá bom? Tu fala do meu programa e tudo mais, enche minha bola aí, pra eu conversar com ela também. Vou levar ela pra passar um calorzinho aí do Piauí. Tá bom, pois tchau, tchau, minha filha, beijão, boa sorte. E aí, pessoal de casa, tchau. Eita, queima, todo mundo dá um tchau pra ti. Tchau, Monalisa. Ela é linda, hein? Nossa senhora.